Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais uma dica aí pra vocês hoje Depois de 500 anos sem fazer vídeo, eu sei, mas vamos embora Depois a gente entra no detalhe Esse vídeo aqui é bem rápido, tá? É pra mostrar como fazer o Tomahawk lá do carro super rápido aqui Que a gente usa pra farmar dinheiro, tá? Voltar a ter menos de 600 pontos, né? Pontos de performance, né? Teve um update hoje, durante essa madrugada, 1.13 Como vocês podem ver aqui, já aparece aqui na tela Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse carro voltar a ter 599 Eu vou mostrar pra vocês o que é preciso, tá? Então não entre em desespero se você abrir o jogo E realmente ele ter voltado aí a mil e pouquinho, é normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que precisa Dessa vez você precisa trocar essas configurações aqui de ajuste de carroceria, tá? O resto eu deixei padrão É sempre bom duplicar, duplique a planilha do que você tinha, tá? É importante Coloca 26 aqui no peso de lastro Coloca, o lastro precisa ter E aqui no ajuste de câmbio O que vai mudar é que agora serão dessa forma, tá? Vou até tirar daqui pra vocês terem tempo aí de downprint Se quiser copiar Então você precisa colocar dessa forma O câmbio vai mudar Então quando vocês começarem a fazer Se vocês estiverem Com as configurações da última vez, né? Antes do update Não vai ficar certo esses números aqui Mas por quê? Porque aqui precisa ser mudado Se não me engano era 5 e alguma coisa Agora aqui vai pra 4, 727 Então aí depois você mudar aqui Aqui o barra 44, barra 46 e barra 49 Vai se ajustar automaticamente Porque a gente precisa, tá? Então depois disso Você troca os pneus Coloca um pneu macio e depois duro novamente O pneu de corrida é duro, tá? E aí você vai conseguir 599 Vou mostrar pra vocês aqui Que se a gente for na corrida Vamos lá na circuitos mundiais E A Tóquio Express Race, Race, Race Foi isso aí E clicar Você consegue ir normalmente Tá funcionando normal Então Isso depois do upgrade 1.13 Vocês vão ver aqui Só começar pra mostrar pra vocês Controle e tração máximo Porque essa corrida É a sua frescura Joga na quinta marcha E vai É claro, né? Assim Vocês viram, né? Bonito Sempre que atrapalha Tô jogando a quinta marcha aqui, ó Nunca reduza menos que a quinta marcha Seja feliz Aqui você pode ver que até melhorou Pelo menos pra mim Melhorou um pouco a velocidade final Não tava conseguindo chegar nessa velocidade total, né? De final Aqui essa corrida é triste Então tem que ir aqui no comecinho Moralzinha Não precisa acelerar muito E Não pode acelerar muito Acelerou muito, ó Essa tristeza aqui Beleza? Bom, acho que ficou claro aí pra vocês Espero que tenha ajudado nesse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Maroto e esperto Valeu Tamo junto É nozes Fui Fui Tchau Tchau